Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Luizinho Tangerina. Exatamente, rapaz. Eu não entendi isso, Luiz Tangerina, mas tá bom. Eu li o externo. Ah, tá. Nossa, senhora Alanios. Você se superou nessa aí agora, meu Deus do céu. Eu sei. É isso aí, galera. Estou aqui com o meu querido Alanios Tangerina, porque nós temos que comentar aqui, rapaz, sobre uma postagem curiosa do nosso querido Leo Stan, que está participando aí do filme do Mortal Kombat e vai interpretar ali o personagem Cole Young, que será, de acordo com as notícias, o protagonista do filme. E o que nós vamos falar aqui, rapaz, pode significar uma coisa boa pra Mortal Kombat nos cinemas ou não. Depende muito do que a gente vai ver no primeiro filme. Mas antes de continuar a falar sobre esse negócio aí, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo se você curte o nosso trampo, se inscreve aí no canal pra poder ajudar a gente a chegar nos 50 mil inscritos e ativem o sininho com todas as notificações. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam que está rolando aí o sorteio de um gift card de 100 reais na nossa plataforma roxa lá. Basta você se tornar um sub e você pode fazer isso gratuitamente se você tiver o Prime Video, que é aquele serviço de streaming tipo Netflix, entendeu? Você pode vinculá-lo à sua conta lá do Swift, da plataforma roxinha e mandar um sub de graça. Assim que a gente bater a meta de 35 e faltam 4 pra gente poder chegar nisso aí, a gente vai sortear um gift card pra o PlayStation, Xbox, Google Play ou Steam. O ganhador escolhe qual plataforma ele quer levar esses 100 reais aí ou ele pode dividir ali 50 em um, 50 em outro. Fica a gosto do freguês. Basta você participar. E não precisa estar presente pra poder ganhar esse negócio. Basta ser sub, né, Alainio? Exatamente. Então, se você não estiver lá no dia, não tem problema. A gente notifica e você vai receber o prêmio do mesmo jeito. O sorteio vai ser pros 35 subscribers, não vai ser pros subs que estiverem na live. Vai ser pros 35, de modo geral. Exatamente, meus amigos. Então vamos lá, meu querido Alainio. Deixa eu mudar a nossa tela pra gente poder começar a conversar a respeito disso. Estamos aqui com o perfil do nosso querido Luiz Tangerina, como diz o Alainio, no Twitter. E aqui, rapaz, ele foi singelo e direto, colocando simplesmente MKU com os pontinhos aqui. E assim, pra um cara que tá participando de um projeto como Mortal Kombat, tá fazendo um baita marketing, tanto ele quanto todos os atores estão sobre esse filme aí, né? E eu não vejo ele fazendo marketing pra outros projetos, pelo menos atualmente, né? A gente só consegue pensar em uma coisa. Mortal Kombat Universe. Assim como muitos aqui do Twitter responderam ele aqui, falando a mesma coisa, Alainio. Olha só. A Elizabeth Pabon aqui também, no dia 9 de fevereiro, colocou Mortal Kombat Universe. E ele bateu palminhas. Um pouco mais abaixo aqui, ó, a Cláudia aqui, ó, do México, né? Mortal Kombat Universe perguntou. Aí ele foi e colocou um símbolo assim, tipo assim, ok, é isso mesmo. E colocou aqui uma chamazinha, tipo hype. Então, cara, o que que isso nos leva a crer? De acordo com isso aqui que o Lewis Tangerina colocou, está nos planos dos caras, Greg Russo, Todd Garner e a galera do Mortal Kombat ali, criar um universo do Mortal Kombat nos cinemas. Isso é uma coisa que eu e o Alainio, a gente debateu muito sobre isso semana passada, inclusive, pra gente poder fazer esse vídeo. E uma coisa que a gente chegou em comum acordo foi que eu acho um tanto prematuro. Assim, ó, primeiro, eu acho bacana demais a ideia, muito mesmo, curto muito a ideia deles criarem um universo de Mortal Kombat nos cinemas, mas eu acho um tanto prematuro eles começarem a pensar na questão do universo, sendo que eles não têm nenhum primeiro filme aí. E a gente sabe muito bem como é que é o histórico de filmes de games no cinema, né, Alainio? Sim, e não é bom. Mas a gente também tem o lance de que Mortal Kombat foi o primeiro que meio que acertou. Tirou um 7,5 ali. Então, 8. 7,5 ainda é baixo. Tirou um 8 ali. A gente gosta do filme até hoje. Mortal Kombat tem um histórico bom, mas o resto não. Então, a gente fica com o pé atrás, principalmente porque existe um ponto muito crítico em cima da ideia de um universo cinematográfico ali pro Mortal Kombat. É o lado de que o Cole, ele vai ter que ser um personagem canônico nesse universo cinematográfico. E isso mela tudo, cara. Porque a gente quer tanto que ele não seja alguém de fora e tal, pra história ser fiel ao que a gente conhece, que fica meio estranho pensar nessa possibilidade. Eu não sei, eu acho bizarro, cara. Eu gosto da ideia de um filme de Mortal Kombat, questão dos mistérios. Será que o Cole Young é dentro do jogo e tudo mais? Eu gosto de brincar com isso. É uma coisa que mantém o hype em cima do filme. E se o filme não agradar, beleza. Foi um filme só e tudo certo. Só que isso daí mostra um plano por trás. E aí, a gente começa a criar umas tendências pra onde a gente começa a ir, sabe? Na hora de tentar imaginar uma perspectiva aí de uma sequência. Então, cara. Como a Alain nos disse, a ideia é legal. Só que assim, como eu falei lá no início, eu acho a ideia um tanto prematura porque a sequência de um filme de Mortal Kombat depende total e inteiramente da bilheteria, cara. Do quanto ele vai fazer sucesso, de quanto a recepção vai ser boa em cima do filme ali, pra eles poderem pensar numa continuação. Isso aqui que o Lewis Ten colocou pode ser simplesmente uma provocação que ele tá fazendo aí e tudo mais, mas eu não acredito que seja alguma coisa ao acaso, sabe? Eles devem ter sim um planejamento, alguma coisa do gênero. E pra eles pensarem nisso, em criar um Mortal Kombat Universe nos cinemas, né? Porque eu não acho que seja algo relacionado a jogos, porque é um ator do filme que tá colocando isso daqui. Pra eles pensarem nisso, a gente pode se preparar aí pra um distanciamento ainda maior do material original. Porque pra eles criarem o universo, não dá pra você pegar tudo exatamente como está da mídia de games. E é uma coisa que a gente também nem quer, porque se a gente quer a mesma história, mano, a gente joga os jogos. A gente já falou isso aqui milhares de vezes no canal. A gente curte adaptações, mas deixa que eles respeitem a essência dos personagens. Só que esse negócio do Cole aí mesmo, pensando nessa questão do universo aí, pode ser que esse cara venha realmente a ser um personagem padrão novo ali, que eles estão introduzindo no universo, pra poder seguir essa ideia que o Lewis Ten postou aqui no Twitter dele. Esperamos que não. Tomara que ele seja de fato um Kwai Leung aí, que acaba sendo um dos principais da história. Eles definam ali alguns protagonistas, não apenas um só, pra poder levar os filmes pra frente. E quando a gente pensa em um universo cinematográfico, obviamente, acho que pra todo mundo, vem Marvel na cabeça, né, mano? Porque eles fazem isso muito bem há mais de 10 anos já, entendeu? Com esse universo que eles criaram. Uma coisa que eu até imaginei já, quando eu vi isso daqui do Lewis Ten, foi eles criando até mesmo, cara, filmes solos de alguns personagens, poder contar mais profundamente a história deles. E isso é uma coisa muito da hora, pra poder fazer ligação com um filme futuro, alguma coisa do gênero assim, de modo geral, envolvendo todos os personagens igual. Eles lançam agora o primeiro filme do Mortal Kombat, a não apareceram alguns personagens ali. Aí, antes de eles lançarem um Mortal Kombat 2, né, a continuação desse filme aí, eles lançam no meio do caminho um filme sobre algum personagem específico aí, que envolve outros da franquia Mortal Kombat também, pra gente poder conhecer mais profundamente sobre ele. Porque não somos nós, apenas fãs de Mortal Kombat, que vamos assistir esse filme, cara. É um filme pra todo mundo. Então, eles podem estar com essa ideia de pensamento mesmo, poder apresentar esses personagens pra outros públicos, assim como pra gente também, mas de uma forma adaptada. Então, assim, cara, se a gente for pensar em tudo aqui que dá pra fazer com o Mortal Kombat Universe, a gente vai ficar mais de uma hora nesse vídeo aqui conversando, sabe? Por conta das diversas ramificações que eles podem fazer. Porque aí envolve linha do tempo, envolve diversos personagens ali também, sabe? Porque o Mortal Kombat tem o que hoje, Alan? Eles acham que mais de 40 personagens, mais de 50 personagens hoje, não é? Eles não vão usar todos esses personagens, obviamente, mas a gente só tá levantando um ponto aqui com relação a essa quantidade que tem, que eles podem aí, no futuro, se eles forem criar um universo de Mortal Kombat, mesmo como a gente tá imaginando, com base nesse tweet do Leo Sten, eles podem acabar puxando alguns destes aí, entendeu? Pegando a ideia de filme solo pra cada personagem, realmente é um negócio muito bom. A gente vai entender mais, dá pra explorar mais, os caras têm mais liberdade, porque você consegue criar um background, uma história de fundo ali, uma história de origem pra cada um, e realmente dá uma cara pra essa história, né? Tipo, a gente sabe de onde o Johnny Cage veio, mas a gente não viu como é que é realmente a carreira dele ali e tal. A gente sabe de onde o Sub-Zero veio, mas a gente não viu toda a história dele, como é que foi o lance na hora que ele foi levado pros Link Ways, o treinamento dele desde criança, as missões que ele fez, né? Isso seria da hora pra caralho, mano. Ia ser muito louco, cara. A Sonya, como é que ela entra pra Special Forces e conhece o Jax? Eu acho que tudo isso ia ser muito legal trabalhar essas questões ali. É aquilo, Mortal Kombat de hoje tá beirando 70 bonecos, é muita coisa, entende? Então não dá pra pegar todo mundo. Eu acho que se fizer um em cima dos sete personagens ali, já é muita coisa, mas é uma quantidade razoável, que são sete que estão em tudo quanto é lugar, exceto o Raiden. Porque no Ultimate Mortal 3, se eu não me engano, o Raiden não aparece, mas o Scorpion tá lá, né? O Scorpion não apareceu no 3. A ideia é muito boa de pegar e criar história de origem e tal pra cada personagem, criar esse universo e dar essa história de origem mais concisa pros personagens ali. Só que aí entra uma outra questão que é a seguinte, qual é o tipo de universo que eles querem criar? É só um universo cinematográfico que não tem nada a ver com os games? Ou eles pretendem pegar isso daí e criar um universo expandido? E aí eles vão contar uma história no game que vai terminar no filme, né? Ou vão começar uma história no filme que vai terminar no próximo game? Porque o universo expandido é isso, né? Você pegar aquele universo cinematográfico ou aquele universo do game e terminar a história em outras mídias, né? Eu tendo a acreditar que seria um universo cinematográfico próprio. Nada a ver com o que tá nos jogos hoje, entendeu? Porque aí eu acho que eles poderiam se embolar pra caramba e a gente tem um vislumbre disso nesse primeiro filme que eles tão colocando esse personagem aí, o Paul Young, entendeu? Que a gente pode ter um plot twist ou não com ele ali, né? A gente já fez vídeo sobre isso, inclusive, tá aqui no canal. Mas o que nos resta é esperar, cara. Como a gente falou já, desde o início. É interessante a ideia? É. Mas os caras têm que tomar cuidado demais da forma como eles vão executar esse negócio aí, sabe? A criação de filmes solos pra alguns personagens pra poder ligar em outros filmes depois é também interessante. A gente sabe que a Marvel fez isso muito bem. E, mano, eu torço bastante pra que, caso eles realmente tenham essa ideia aí logo após o primeiro filme, né? Que eles a executem muito bem e entreguem um filme de game, um universo de filmes de games aí de uma franquia de uma forma muito bem feita que agrade bastante os fãs. E eu tenho certeza que muita gente vai chiar, mano. Na pior das hipóteses, o negócio aí fica igual aquele cirado do Kung Lao lá. Não, 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 não. Aquilo não tem como ficar, não. Com os atores que eles têm nesse filme, não tem como ficar daquela forma. Eu imagino que se ficar ruim, vai ser uma parada igual aquele seriado só de com luta boa, sabe? Muito boa. É, é. De qualquer forma, meu recado é se prepara, se eles estiverem pensando nisso, se prepara pra um Kouliang que não vai ser ninguém, vai ser só ele mesmo. E é o que a gente tá sempre dizendo. Vamos esperar o trailer que deve sair muito em breve aí, talvez no GN FanFest lá mesmo e depois assistir o filme pra ver qual é. daí a gente tirar as conclusões, tipo assim, se eles forem criar um universo mesmo, se vai ser uma porcaria ou se realmente tem futuro. E agora, obviamente, cara, mais do que nunca, a gente quer saber a opinião de você aí, querido inscrito que tá assistindo agora, mano. O que que você pensa a respeito de Mortal Kombat Universe? Um universo de Mortal Kombat dessa franquia deliciosa nos cinemas. você curte a ideia. Qual pra você seria o melhor caminho a seguir se eles criarem um universo mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver a opinião de cada um aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seus dois molhados do palpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. e depois.